Ei família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Mais um aniversário, meu amor Pela primeira vez, quem reclama muito, olha, está amadinho, olha, que lindo Olha, no último vídeo vocês acompanharam o desafio do aniversário dele, né, que a gente fez aqui Eu e o Hel E agora a gente vai comemorar o aniversário dele com a família Então a gente colocou umas mesinhas lá em cima, uma ornamentação E vocês pediram muito pra acompanhá-la no Instagram e a gente vai mostrar tudinho, né? Então convidamos a cada um de vocês pra esse dia Já deixa o like, se inscreva no canal E bora acompanhar Ah, a gente vai usar as mesas Muito se cobrou sobre isso As mesas que a gente fez com custo baixo aí, que vocês adoraram, a gente vai usar hoje Então bora lá pra cima a vinhentudinho? Bora Começamos aqui a montagem da lona Prontinho, gente, agora a chuva não vai mais nos atrapalhar, né, Marcos? Oi? Agora... Não é chuva não, cara, não é seria? É, tá bem frio hoje, essa semana tava calor e agora final de semana esfriou bastante Nós compramos também umas luzinhas pra piscar, pra colocar aqui embaixo da tenda Bom, vamos lá Agora, que ela já está montada a tenda As mesas e cadeiras chegaram, vamos espalhar aqui E, gente, a festinha é pra poucas pessoas mesmas, tá? É só os parentes mesmas, como vocês podem ver Quem acompanha sabe que meus familiares moram aqui mesmo no quintal, né Só aquelas casas ali tudo É minha avó, meu irmão, minha mãe, meu padrasto, minha cunhada, né E virão os parentes da Marta, né Que é irmã, mãe, bem próximos, assim Que já estão passando com a gente, né De vez em quando nos visitam Esse aqui é o espaço que nós temos Então nós alugamos cinco joguinhos de mesa A minha ideia agora é espalhá-los aqui Bem distante, um pra cada família A gente fez, depois eu vou mostrar Uns personalizados, que é um álcool em gel também Pra cada um ter uma mesa E bora lá, vamos arrumar isso aqui Vamos mostrar pra vocês Bom, galera, eu espalhei mais ou menos aqui Dei uma distância de uma mesa pra outra Essa aqui porque é a família da Marta Já vem e fica todos juntos aqui E eu coloquei mais uma no cantinho separado aqui, né E, gente, aqui é a área da churrasqueira Eu até isolei Nós conversamos, Marta e eu E achamos melhor, decidimos, na verdade, né Em contratar um churrasqueiro Porque, assim, quem faz churrasque em casa Sabe que sempre rola uma aglomeração Ainda mais que é um corredor Sempre um ou outro vai lá mexer na carne Fica todo mundo ali mexendo na carne e tudo Então a gente tendo uma pessoa, assim, específica Pra fazer isso, colocando nos pratinhos cortadinhos Só pra gente levar e distribuir nas mesinhas A gente achou que fica uma coisa mais segura, né E, assim, como eu disse É só pra família mesmo Mas cada um no seu cantinho, né Cada um quietinho Vai ficar um negócio legal E aqui, ó É a área que a Marta destinou pra mesa Quem ainda não assistiu o vídeo Tá na descrição o link aí Nós criamos umas mesinhas, né A gente fez com R$100 Três mesinhas pra festa É a mesa maior pro bolo Algumas pros enfeites Então assistam que vai ficar bem legal Já vou mostrar a mesa aqui toda colocadinha E vamos montar ela aqui, beleza? Ah, e eu comprei também uma caixinha maior, nova E essas lâmpadas aqui é muito da hora Se vocês ainda não viram Eu acho que na cidade vocês devem ter também Nessas lojinhas Eu acho que custou R$20 cada uma Você liga ela ou na tomada Ou então num bucal de lâmpada mesmo Olha só que legal De noite vocês vão ver a diferença que dá aqui, cara Vai ficar bem legal Essas são as mesinhas que nós fizemos, né, Marta? Sim Elas deram mais desbotadas Porque ficou guardada E a gente não usou, né Faz o quê? Cinco meses? Ah, mais A Marta veio mais um dia de agosto Cinco meses Nós fizemos pro aniversário da Marta Eu já falei que o vídeo vai estar na descrição aí Assistam como fazer É bem útil O pessoal até perguntou Foi com menos de R$100 Ele perguntou se ela fica bamba Mas, gente, depois que a gente colocar os pezinhos aqui Vocês vão ver que vai ficar bacana Nossa, deu uma leve empenadinha É, ficou parada Isso, vou ter que arrumar E a gente podia até ter pintado ela de preto Pra ficar um tema mais com o aniversário Mas como o bolo tem uns douradinhos também Tem umas coisas assim A gente achou um pecado ter que gastar o dinheiro com tinta Sendo que a gente nunca utilizou Mas, olha só Você não tá bem neutro Não tá com tanta corposa, assim, não É que o aniversário ia ser do tema rose gold Entrou quando é 20 Não consigo fazer Mas hoje a gente vai usar Bora montar mesmo? Vamos gostar pra isso Então, gente, olhem só Uma coisa prática Desmontável Que você pode ter em casa Então, às vezes, assim Uma família aí Tem três, quatro aniversários por ano Tem uma mesinha dessa, ó Precisou de trocar a cor Compre uma lata de spray daquela mesmo Em casa você pinta Ou então pinta numa cor neutra, assim Ou preto, ou branco, né Pra ficar bem legal Ou um prata mesmo Fica uma cor neutra Você pode usar o ano inteiro Em todas as festinhas da sua casa aí, ó Então vai essa dica aí, galera Compartilha, beleza? E pra você que tá assistindo esse vídeo Já deixa o like aí Que é muito importante pra gente É um prazer enorme Tê-los você Num dia especial como esse E se você é novo por aqui também Já se inscreva Ative as notificações Seja bem-vindo à família Beleza? Bora lá Lá vem ela com toda a muamba Ó, você trouxe o cavalinho Ele tá sem short, eu acho Tem que arrumar a bermudinha dele Tá sem Tá não, mano Tá baixo Ê, cavalinho Danadinho Você já contou o tema? Contei, não Não Você não contou, não? Não Então, gente Tá aí o tema Tchanã Flamengo Quem é flamenguista aí Comenta Se você também não é Pode zoar Porque o Flamengo tá mal Essa temporada E você chegou a mostrar Os personalizados, Marta? Não, não sei nada Gente, olha que bacana Como a gente disse Que tá bem, assim É, mantendo A distanciamento O distanciamento das mesas Tudo A gente fez esse personalizado Aqui é um álcool em gel Pra gente colocar em cada mesinha Dos convidados, né? Cada Quando tocar alguma coisa Ou comer E depois pode Tá se cuidando também, né? Esse aqui, Marta É o que eu tinha feito Pra deixar aqui, ó Pra galera que quer usar Como a gente alugou Cinco mesinhas Aí fica Não pega mesmo É Você fez cinco? Vou colocar um copo Com barganato também Foi cinco Isso aí Fazer uma coisa bem Os copos também A gente até separei aqui, galera Olha só Os copinhos de vidro Eu até separei Porque a gente vai usar Todos os plásticos, né? Todos os descartáveis A gente não lembrou De toalha de vidro E agora? Não tem nada Na entrada, não? Vai ficar sem Aquelas quadriculadas Do... Que dó Ah, mas tá bom Aniversário de adulto, né? Família, só mesmo É Coxa, podia estar calor, cara A gente enchia a piscina ali Ficava bonitinho Mas, infelizmente Tá frio Tá frio pra caramba Olha só o tempo Como é que tá Bem feio por aqui Uh, coisinha feia Fofura Olha, gente Eu vou botar o chapéuzinho Dá sim Tem um elástico Eu vou colocar o elástico Não, mas não vai parar aqui Vai Eu vou botar o olho dele, Marcos Não, eu vou arrumar um jeito Mas não dá Ó, vai ficar feio Não dá O Marcos tá ali tentando Tentando o chapéuzinho com o cavalinho Mas não acho que vai ficar legal, não Enfim, gente Ó, a gente Por enquanto eu vou deixar assim, né? Porque ainda vai chegar o bolo E as coisinhas pra colocar em cima, né? Que vão ser mini brownies E brigadeiro de copo Que eu vou fazer agora De paçoca De repente eu mostro pra vocês também E o bolo também Que vai ficar aí no meio Então, por enquanto Eu vou deixar desse jeito aqui E depois eu volto pra arrumar Vou descer, tá? Fazer meus brigadeiros de copinho Ok? Aí, consegui Consegui Aí, Marta Fala agora, né, filha Olha o cavalinho de boa Chapeuzinho, gente Olha o molecão Da HQ Tá Tamo junto Bom O vídeo nosso não pode faltar A cozinha, né, Marta? O que você tá aprontando aí? Eu vou fazer um brigadeiro Como a gente comprou uns copinhos, ó Filho vermelho Vou fazer um brigadeiro de copinhos De paçoca Eu amo muito gostoso Eu vou usar aquele leite Leite condensado É... A gente tá na correria aqui Mas eu vou tentar gravar um Reels Dessa receitinha pro Instagram Nosso Instagram tá aí na descrição Segue a gente lá Quem ainda não segue Tá passando na tela também Isso aí E aí a receitinha vocês acompanham lá Tá bom? Da paçoquinha Aqui eu vou mostrar só o resultado Porque o foco é lá A mesa do bolo Daqui a pouco vocês vão ver as coisinhas lá E a festa um pouquinho, né? Peguei em casa Fui buscar gelo e carvão Uau! Que coisa mais estilosa, gente Tá linda, não tá? Ainda não Eu tô Uma bruxa aqui Me dá um beijo Uma chapinha E a chara do look? Comenta aí, gente Três horas depois Fiquei pronta E aí? Gostaram? Diva Linda Gente, olha o bolo Que coisa mais maravilhosa Dessa Tchanam Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês Ó, a chamimia É uma torta de morango incrível A gente sempre pede É muito, muito, muito gostosa Vou deixar o Instagram dela pra vocês Os docinhos que eu fiz, né? Peguei a gente paçoca Ficou bem legal Olha que lindo Vermelhinho preto Você mandou muito, amor Olha isso, gente Gente, o brownie da Ariane também é perfeito Tem todas as festas Nossa, ó Tinha no aniversário do teu Lindo demais, né? Vou deixar a lença dela aqui pra vocês também Na hora que foi de volta redonda e região, ó Se delicia Só peça Olha, eu também tô arrumadinho, gente Agora a gente vai subir com essas coisas Pra acabar de arrumar a mesa lá, né? Bora lá Até de noite Tchau Parabéns! Parabéns pra você Muitos anos em vida Parabéns!